Oi chuchus, tudo bem com vocês? Mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. Comigo, Cacau Sotero, Alana. Estamos aqui hoje para exercitar o que nós estudamos sobre orações coordenadas. E vamos de exercícios. Eu falei para vocês que o importante, como a gente entende isso aí, é a partir do entendimento, a partir da leitura. E hoje nós vamos exercitar aquilo que a gente já aprendeu e comentar ao longo da aula. Olha só. Primeira questão, eu coloquei assim, tem duas sentenças. Gosta de praia, mas também de montanha. Tem fome, mas não come direito. Nas orações acima, as conjunções que eu não destaquei, eu botei destacadas, mas eu vou dizer quais são. Mas e mas aqui. Aliás, mas também e só mas. Mas também tem uma conotação e mas tem outra. Tá bom? Letra A, adição e oposição. Letra B, adição e conclusão. Letra C, explicação e oposição. Letra D, explicação e conclusão. Ou letra E, alternância e oposição. Vai pensando aí. Ela não dança. Ela quer ficar paradinha. Eu tô cantando aqui, ela fica assim, ó. Bora, Lana, te mexe. Vamos ver qual é a questão certa. Ó, adição, mas também é aditiva. E nem, mas também, não, só, tá bom? E mas, sozinho. Gente, é mas, não é mais. Mas, adiciona, mas é advérbio de intensidade. E mas, sem o i, é conjunção adversativa, que dá ideia de oposição. Tá bom? Muito bem? Gostaram da dancinha? Gostei. Agora eu vou botar a Lana pra dançar. Todas as, é, todas as questões, né? Vocês gostaram? Vou só mudar a música aqui. Não entendia ou fingia não entender. Não tem gente que é assim? Finge que não entende. Né? Pois é. A palavra que agora eu destaquei, o ou, fácil demais, né? Elas são. Elas alternativas aqui pra vocês. São aditiva, adversativa, conclusiva, explicativa ou alternativa. Vou dar tempo pra vocês pensarem. Vamos dançar. Vamos, Lana. Olha, que bonitinho. Primeira questão eu comecei a fazer ela. Fica assim, ó. Não pode, Lana. Tem que interagir comigo, pô. E aí, gente? Ou. Muito fácil, né? Se eu tenho o ou, eu tenho o quê? Uma opção. Se eu tenho uma opção. Olha, é assim que a gente vai aprendendo. A partir da leitura, você lê a palavra. Eu não lembro aquela classe gramatical, o que que é. Aí eu vou tentar pelo contexto. Não entendia. Ou, fingia não entender. Então, eu vou ter o quê? Opções. Se eu tenho opções, eu tenho o quê? Alternativa. Entenderam? É assim que a gente vai analisando. Tá certo? A gente vai lendo. Faz a leitura devagar. Como meu avô dizia compassadamente. Quando meu avô pedia para eu ler para ele, que já estava idoso, ouvia menos do que o normal, né? Que o natural. Aí ele dizia assim, minha filha, leia para mim. Ele pedia para eu ler a Bíblia, né? E a Bíblia é um livro de uma linguagem bem erudita, né? Você não vai encontrar coloquialidade na Bíblia. Então, leitura é importante para você melhorar o seu vocabulário, para você entender melhor os textos, para você ter uma boa oratória e, claro, uma boa produção na hora da sua escrita. Eita, que agora a gente vai ler mais. Acompanhe na sua tela. Transforma-se o amador na cousa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho, logo, mais que desejar, pois em mim tem uma parte desejada. Se nela está a minha alma transformada, que mais desejo o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está liada. Mas esta linda e pura semideia, que como um acidente em seu sujeito, a si com a alma se conforma. Tá, gente? A si mesmo. A si com a alma. Está no pensamento como ideia, eu vivo e puro amor de que sou feito, como a matéria simples busca a forma. Camões. Tá bom? Gente, essa é a editora, que é o nome da editora. Então, você viu, eu vou voltar aqui só para você ver. Que com um acidente em seu sujeito, assim com a alma minha se conforma. É a forma que a gente tem uma época classicista, bem século XVI, não é isso? Mais ou menos. E aqui a gente tem uma linguagem erudita, uma linguagem clássica. Então, é assim mesmo. A relação semântica. Aí, quando eu falo de semântica, eu quero falar de significação. Expressa pelo termo logo, na versão não tenho, logo mais que desejar, ocorre igualmente. Então, você vai observar as outras construções e fazer essa análise. Aqui é de interpretação, tá? Não se lembrou de ter um retrato do menino e logo o retratou que tanto desejara. Acendia, tão logo anoitecia, um candeeiro de querosene. É um ser humano, logo merece nosso respeito. E era logo ele que chegava a esta conclusão. Adoeceu e logo naquele mês, quando estava cheio de conflitos. Qual dessas alternativas ocorre a mesma significação desse logo, tá? Ou seja, quando eu falo de semântica, eu falo de significação, tá? De semelhança, tá bom? Qual a alternativa você vai marcar? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Pense um pouquinho aí. Olha a lana parada. Música da Pantera Cojota. Gente, aqui, ó. É um ser humano. Logo, né? Por conta disso, portanto, merece nosso respeito. Olha só. Não tenho, portanto, mais que desejar. Então, a gente tem aqui a mesma, o mesmo sentido em ambas as utilizações do logo, tá bom? Quarta questão. Analise o funcionamento das conjunções em destaque nos seguintes enunciados. Prestem bem atenção. Enunciado 1. Acompanhe na sua tela. Como proteger seu dinheiro? O novo guia para você entender o efeito da crise global no seu bolso. E as melhores estratégias para enfrentar estes tempos de aberto. É vista a época 22 de fevereiro de 2009. Enunciado 2. Internet sem sair do sofá. Novas tecnologias levam os vídeos da rede à TV da sala. Portanto, começa uma nova batalha pela sua audiência. Adaptado da revista Época, 22 de fevereiro de 2009. Terceira. Terceiro enunciado. Um novo estudo sobre os efeitos da carne sugere que ela pode ser nociva, mas apenas em excesso. É o argumento que faltava para quem adora um filé. É época. Revista Época, 22 de fevereiro de 2009. Então, aqui você tem três enunciados. No primeiro, eu destaquei I. No segundo, eu destaquei Portanto. E no terceiro, anunciado, foi destacada a palavra mas. Tá bom? O que você vai fazer? Analisar o funcionamento dessas conjunções. Já analisaram? Eu li bem devagar, né? Para você analisar cada um. Analisaram? Então, vamos às questões? A primeira aqui, ó. Ui, voltei demais. E... Adição? Já dei a resposta, vocês já viram, né? Portanto, aí eu vou ver se é conclusão, né? Se é explicação. Mas, tá sozinho, né? Já viu aqui, né? Não adianta nem eu falar nada. Então, a primeira é a adição, tá? Vou voltar aqui para você ver, ó. No novo guia para você entender o efeito da crise global no seu bolso. E... Melhoras estratégias. Então, eu posso entender e ter estratégias. Aqui eu concluo, tá? Novas tecnologias levam os vídeos da rede da TV. Portanto, começa uma nova batalha pela sua audiência. Ou seja, se eu não tenho esses vídeos, né? Eles estavam na rede e vão para a TV, eu vou largar de assisti-los na rede. Então, isso é uma batalha pela audiência, né? E aqui, a terceira, eu tenho o más. Olha só. Um novo estudo sobre os efeitos da carne sugere que ela pode ser nociva. Quer dizer, a carne faz mal. Mas, apenas em excesso. Ou seja, eu posso comer a carne. Eu não posso me exceder. Então, aqui eu tenho uma adversidade. Então, adição, conclusão e adversidade. Ou seja, oposição. Então, a pessoa fica triste quando vê ou lê uma notícia dessa, né? Novos estudos apontam que carne é nociva. Mas, se comer em excesso. Aliás, tudo que você consome ou faz em excesso traz prejuízos, né? O açúcar é muito bom. Mas, se você consumir muito açúcar, pode desenvolver o mais diabetes. O sal. E, nossa, uma comida sem sal, gente, não tem gosto. Pode ser a melhor iguaria do mundo. Pensa numa comida que você ama. Um camarão. Eu gosto muito de camarão, por exemplo. Faz um camarão e não coloca um sal, minha gente. Não tem sabor, então. Mas, o sal em excesso faz com que a pressão arterial vá para as alturas, né? Mais uma questão. Olha só. A internet é o portal da nova era. Mas, apenas 3% da população brasileira tem hoje acesso à rede. Esse estudo é de 2000. Nós estamos em 2022. Hoje, existe uma grande popularidade da internet, né? Esse percentual já cresceu e muito. Mas, existem ainda muitas pessoas que não têm acesso à rede. A prova disso foi a pandemia, quando aulas precisaram ser transmitidas pela internet. Nós vimos reportagens de alunos que tinham que ficar sobre árvores para pegar sinal da rede, né? Então, é um problema que ainda existe hoje. Claro, a percentagem aumentou, né? Dos que têm acesso. Mas, isso acontece mais nos centros urbanos, né? No rural, ainda tem essa grande dificuldade. Bom, aqui eu tenho o mas, novamente. Ai, cadê meu Deus? Mas. Lembrando, gente, mas sem a letra I. Com I é advérbio. Então, analisando esse mas, nessa construção, é possível concluir que, além de ligar as orações, né? As duas partes da frase, eu tenho uma função aqui desempenhada. Então, eu preciso saber, primeiro, qual é a classificação da conjunção mas. É aditiva? É alternativa? É adversativa? Traz oposição? Conclusiva ou explicativa? Eu já sei que é adversativa. Então, qual é a função de uma conjunção adversativa no início de uma oração? Reafirmar o significado da primeira parte? Permitir a compreensão interna das duas frases? Desfazer a ambiguidade de sentido ou evidenciar uma relação de sentido entre as duas partes? Evidenciar uma relação de sentido. Então, não basta saber somente a classificação da conjunção. Eu tenho que entender essa relação do texto. A internet é o portal da nova era. Mas, apenas 3% da população tem acesso a esse portal. Então, evidencia uma relação de sentido. Qual é a relação de sentido? A oposição das ideias. Então, eu não reafirmo, eu não permito e nem desfaço ambiguidade. Não existe ambiguidade. Aí é a questão da interpretação do texto. Tá, gente? Não tem ambiguidade. Não existe uma reafirmação de significado. Tá bom? Nem permite a compreensão interna de duas frases. Certo? Mais uma para nós lermos. Assinale a opção em que o período não é construído de orações coordenadas. Letra A. Nesta perseguição do acidental, quer no flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança, ou num acidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Letra B. Não sou poeta e estou sem assunto. Ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de sentar-se numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. O pai se mune de uma caixa de fósforo e espera. Ele pega. A negrinha agarra finalmente o bolo com as duas mãos sófregas e põe-se a comer. O que você vai fazer? Assinale a opção em que o período não é construído de orações coordenadas. Então, você tem que pensar, às vezes você pensa alto, eu posso pensar alto e falar bem alto, mas você vai entender. E aí, qual das alternativas? Gente, é porque professor fala alto mesmo, né? Às vezes eu elevo o tom da minha voz. Você está percebendo que às vezes eu elevo? Hein? Hein? Misericórdia, Jesus. Vamos lá? Olha aqui, ó. Aliás, antes de mais nada, eu já dei a resposta, né? Mas eu vou voltar aqui, professor. Nessa perseguição do acidental, quer no flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança, aqui eu tenho, ó, quer, quer, orações alternativas. Ou, ainda aqui, ó, num acidente doméstico, torno-me sempre espectador e perco a noção essencial. Eu quero que não é construído de orações coordenadas. Aqui eu tenho. Não sou poeta e estou sem assunto. Conjunção aditiva. Ao fundo do botiquim, um casal de pretos acaba de sentar-se numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos, né? Um casal acaba de sentar-se numa das últimas mesas. Eu só tenho aqui, ó, um verbo aqui. O pai se mune de uma caixa de fósforo e, espera, olha o outro verbo aqui, ó. A negrinha agarra finalmente o bolo com as duas mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. Então, não é construído de orações coordenadas aqui, ó. Eu só tenho uma oração, ó. O verbo aqui é sentar-se, ó. Acaba de sentar-se numa das últimas mesas de mármore ao longo da... Não existe coordenação aqui, tá, gente? Sétima questão. A gente já está acabando. Graças a Deus. Faço todos os trabalhos de casa de manhã. Aí eu posso botar aqui, pois. Fico com a tarde livre. Ou eu posso botar, consequentemente, fico com a tarde livre. Mas, fico com a tarde livre. Assim, fico com a tarde livre. Ou, contudo, fico com a tarde livre. O que você acha que pode marcar aqui? Qual a alternativa? Letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Hein, Alana? E é engraçado, gente, é o jeito dela aqui. Tipo assim, ó, meu Deus, eu tenho que fazer uma coisa dessa, Cacau? Vai ter que fazer sim, porque ficar parado não... Os alunos ficam assim também, ó, em casa. A aula tem que ter uma coisa divertida. Vocês não acham que a gente tem que fazer uma coisa divertida aqui? Como eu estou fazendo com a Alana? Então, tem que fazer. A Alana tem que dançar. A Alana faz parte do grupo de dança, gente, lá da igreja que ela congrega. Olha, gente, consequentemente, né, é uma consequência. Se eu fico, se eu faço tudo pela manhã, tem gente que é assim, tem gente que é tão hábil, tão esperta, que faz tudo, todas as suas atividades, porque tem o dia pra fazer alguma coisa em casa. Fiquei em casa hoje, por exemplo, amanhã eu estou em casa. E quando você é dona de casa, né, toda mulher que é dona de casa, mesmo trabalhando fora, sempre tem alguma coisinha pra fazer em casa. Sempre tem alguma coisa pra organizar, às vezes as coisas estão fora do lugar. Então, consequentemente, fica com o tempo livre, né? A gente tem aqui a perfeição. É pra finalizar, vamos celebrar a estupidez humana, a estupidez de todas as nações, vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão, vamos celebrar a fome, vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdos gloriosos, tudo que é normal, vamos cantar juntos o hino nacional. Venha, o amor tem sempre a porta aberta e vem chegando a primavera, nosso futuro recomeça. Venha, que o que vem é perfeição. Eu quero só que você mostre pra mim que esse apelo aqui em venha, que o que vem é perfeição, onde o que tem valor de concessão, explicação, adição, oposição ou conclusão, claro, é é uma explicação. E eu fico por aqui. Compliquei?